Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa é pra vocês fãs Faz mais um ano que eu não vejo vocês Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Mais de trezentos e sessenta e cinco dias Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo Vem buscá-lo, bebê Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Dá aqui comigo Que saudade de um show